Hello pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. É novo por aqui, convido a você a se inscrever aqui para fazer parte da família. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixa também um joinha aí se estiver gostando do canal. Bom gente, então enfim, chegou o armário da cozinha. Eu vou precisar tirar as coisas aqui e o marido está montando, vou mostrar para vocês. Olha gente, esse monte de caixa que a gente vai montar é da Batrol, não sei o nome direito. Mas é esse aí, Batrol. E o marido está montando aqui, ele é marrom com branco que eu pedi para poder combinar o resto aqui da minha casa. Dá oi marido. Oi. Então a gente vai montar isso aqui, a gente vai montar todas as peças, vai deixar aqui na sala, ó. Que é para dar tempo de eu limpar a cozinha lá. Depois a gente vai colocando os módulos lá na cozinha. Bom gente, então é isso, né? Hoje temos bastante trabalho. Vou adiantar aqui a cozinha, enquanto o marido vai montando lá os armários. E almoço, Míri? Olha, meio dia, meio dia 25. Bom meninas, eu tive que dar uma pausa aqui. Eu nem comecei aqui ainda a cozinha, eu estava ajudando o marido a montar lá, segurar as peças. E fiz um almoço aqui, a gente já almoçou. E aí, ó, vai montar esse que está ali a pia agora. O marido está aqui firme e forte. Olha como está ficando. Aí tem umas peças já lá na sala. Tem esse aqui e tem um aqui, ó. Tem esse aqui já da geladeira. É isso aí, continuando aqui. Vocês vão acompanhando aí. Tá? É uma boa punça de papelão, de isopor, de... Vixe, misericórdia. Mas uma hora vai dar certo. Tudo bem, gente, não é não? Então vamos lá. Eu vou agora limpar a cozinha para poder desmontar aqui o armário. E limpar as paredes e o chão, né? Que vai ficar tudo vazio mesmo. Bora lá. E limpar as paredes e o chão. Gente, ninguém está entendendo nada, né? Ninguém está vendo nada aqui que está acontecendo. Ali eu fiz um café para a gente tomar porque já é 5 horas da tarde. E a louça ali, eu lavei, né? E dá aquelas coisinhas ali para guardar, mas não dá para guardar porque eu vou tirar o armário daqui. Só que está uma bagunça aqui. Eu não estou conseguindo tirar as coisas da cozinha. Olha, aqui fora está assim. Por enquanto. Então não dá para colocar nada aqui. Aí aqui, ó. O marido está usando para montar, né? E lá a gente está colocando na sala. Já tem um pedacinho lá montado. Então, gente, aqui está tudo bagunçado. Então eu não consigo desmontar isso aqui porque eu não tenho onde pôr no momento. Então a gente vai acabar lá e depois a gente vem para cá. Olha, está acabando. Olha, está tudo aqui, ó. Gente, já está finalizando ali, ó. Faltam só essas duas caixinhas. São dois módulos. E agora eu vou tirar as coisas daqui. Ainda bem que aqui é rapidinho. Vou colocar em cima da mesa. Para quando o marido terminar ali, a gente já arrancar esse armário aqui e eu passar um desagordurante aqui na parede, né? Para tirar a gordura. Vamos lá me acompanhando aí. E agora eu vou tirar as coisas daqui. Eu quero essa escada aí, viu? Porra de cheio de porreca. É. Ainda bem que essas damas me arregaram. Você cair é pouco. É quase do chão, né? É quase do chão, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, olha a situação dessa parede, parece ter um tiroteio aqui, ó. Essa casa antes da gente entrar aqui era de aluguel, então cada um fez um furo aí, né? E aí agora ficou assim, ó. Tomara que o outro tampe bastante esses furos. Aí eu vou ter que lavar a parede, ó. aqui ainda está aquele móvel aí aqui gente está essa zona que eu tirei de dentro do armário aí aqui o armarinho olha isso já está fazendo aí cara não é para tu não rapaz isso não é para tu rapaz isso não é para você meu amor olha aí sujo bom aí está aqui gente não vou mostrar muitos detalhes que eu vou montar a cozinha vou mostrar para vocês já arrumadinho na cozinha olha isso aqui gente como que está olha aí tem algumas coisas aqui aí está tudo aqui na sala como que está a sala aqui fora tem um ali tem outro e aqui está assim gente bom pessoal então aqui está assim vai ficar assim gente que já é vai dar 11 horas da noite nós estamos super cansados começamos o meio dia a montar os armários e acabamos agora 10 horas da noite a gente comprou um lanche ali aí comemos o lanche mas aí agora vou ainda fazer comida meu filho leva a marmita para o serviço então é isso aí gente meu dia hoje foi esse não deixe de se inscrever no canal para fazer parte aqui da família obrigada a todos que estão chegando de coração sou muito feliz cada um que está chegando aí deixando as mensagens aí aqui nos comentários deixa o joinha aí se gostaram se estão gostando né dos meus conteúdos deixa também joinha e ativa o sininho das notificações para que vocês não percam os próximos vídeos então por hoje é só meu marido já tomou banho já deitou e eu agora vou fazer marmita vou tomar banho e vou deitando beijos fui e até o próximo vídeo